Ah, isso não parece ser uma dimensão diferente. Isso é literalmente LOL. Vem logo, Lone. Tá na hora. Aí, Loki, quem mudou a porta de lugar? Tô pronto, mano. Vamos arrasar. Só uma madeira perderia. Boa, senhor Poguinho. 62, Hutt. Ai, suspiro. Para de buzinar, Alex. Senão vou colocar o sapo na sua calça. Se tocarinha, eu vou te dedurar. Mag! Eu vou voltar pra minha mãe. Vocês, Cro-Magnos, podem diminuir a cacofonia pra que seus irmãos mais de novo possam suspender a consciência? Fala nossa língua, Leve. Fique inquietos, polião. Não consegui dormir. Que maneiro isso! Vai se juntar a nós, Lincoln? Ah, onde nós vamos? Ao shopping? Você é literalmente hilário, Lincoln. Nós vamos pra Terra do Leite. Não lembra? Foi ideia sua. Maneiro. As minhas irmãs nunca iam aceitar ir pra Terra do Leite. Irmãs? Ah, você sabe. As freiras. Elas odeiam parques de diversão. É, a Terra do Leite foi incrível. Ótima ideia, Lincoln. É, arrasou, irmão. Isso aí. Opa, fui mal. Devia mesmo se sentir mal, porque isso foi fraco. Ah, isso não foi nada. Olha só pra isso. Ah, é? Nada fez essa parada real. Hora de comer, galera. Jogos e Rambo do Guns? Que maneiro. Cinco pizzas pra dez caras. Espero que mamãe e papai tenham nos dado massa o suficiente. Entenderam? Foi mal. Eu tô tocando na pizza com meu dedo de tirar meleca. Ah, você tá brincando? Você usa esse dedo aí pra tirar meleca? Eu uso o dedão, olha. Eu uso do pé. Eu uso o dedão mesmo. Aí está meu exército. Como foi na Terra do Leite? Foi incrível. Oi, mãe. Tchau, mãe. Olá, meninos. Pra cima do papai. Isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Pede arrego. O que é arrego? Arrego. Às vezes eu me pergunto como seria ter filhas. Só mais doze horas? Eu queria que isso nunca acabasse. Peraí, não precisa acabar. É só eu não voltar. Camerá, eu vou ficar com vocês. Tá bom. Tanto faz. Peraí, eu vou pegar meu taco e jogar com vocês. Bom, é... É... Cadê o meu quarto? Belém onde sempre foi, estranhão. Nós três dormimos aqui? Onde mais a gente dormiria? No armário de roupa de cama? Ah, cadê o Bambam? O Luke enfiou no vaso. O Lars fez um funeral muito digno pra ele. Obrigado. Não, o Bambam! Bem... Boa noite, mano. Au! Ah, tá aí a minha colônia de morcegos. Um por me acordar. E um por arranhar o meu caixão. Ai, essa doeu! Não tem fila pro banheiro? Que maneiro! Qual o seu problema, irmão? Você me acordou. Olha só pra isso! O banheiro tá horrível! Pode crer, mano. A gente não pode viver assim. Vamos limpar. Vamos começar pelo vaso. Ah! Ai, 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 ai! Hora de rodar, cara! Lembram que eu disse sobre ficar aqui pra sempre? É, isso não vai rolar. Ah, eu ainda tenho cinco minutos pra voltar. Onde é que tá? Ih, olha só que relógio maneiro. Ai, isso é meu! Achado não é roubado, mané. Eu preciso disso! Não vamos deixar o Lincoln pegar o relógio! Gente, isso é sério! Ei, gente! Pra cima do papai! Arrego, arrego, arrego! Cheguei na hora! Ei, fedorento, quase que eu esqueci! Ha, ha, ha! Uaah! Uaah!